E agora eu estou aqui dentro do poço no Quênio das Bandeirinhas, na entrada do Quênio, que é logo ali. Aqui, vocês estão vendo duas pedreiras que quase se encontram, mas no meio tem uma fresta por onde passa esse córrego. E eu, gente, não gosto que me desafiem. O Saulo falou, vamos filmar do lado de lá, que nenhuma televisão ainda fez, e nós vamos fazer isso agora. Organizar todo o equipamento, colocar numa boia e ir nadando com ele para fazer uma imagem para vocês inédita, do lado de lá do poço para cá, hein? Então, muita coragem, animação, a água está gelada e vocês, como sempre, viajam com a gente. Música 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 Eu e Maurício estamos desbravando o córrego do Soberbo. Daqui a pouco vamos chegar em pontos ainda mais bonitos, mas demos uma paradinha para mostrar aqui a arte que ele faz. Define um pouquinho do seu trabalho para a gente. Então, eu gosto de trabalhar muito com as esculturas em ferro, né? Sempre levando a base em madeira, que é a leveza da madeira e a força do ferro. Você recicla muito, né? É, eu gosto porque sobra de fábrica de portão, aí sobra essas tiras, não sabe o que é que vai fazer, eu utilizo elas para fazer minhas esculturas. A argila, eu trabalho com material que é a argila. Você vai misturando, né? Isso. É, aquelas máscaras ali que tem na árvore, você que fez também. Tudo eu que fiz. Ali já é argila, né? Ali já é argila. Qual que é a homenagem aqui ao Niemeyer? Essa escultura aqui. Essa aqui? Essa escultura eu fiz em dedicação ao Oscar Niemeyer. Ela leva o nome de Oscar Niemeyer. Por causa das curvas dele, né? Isso. Todas as outras esculturas abstrata é dedicada ao Oscar Niemeyer, mas essa aqui leva o nome dele, que é o aço inox, é um aço nobre, é a única peça que eu tenho, aço inox. Essa aqui, você pode ver a base dela de madeira. Ah, tá. E aí tem os furos. Esses furos representam a profundidade do conhecimento de Oscar Niemeyer, cada furo desse. E você tem também seus personagens, né? Isso. Esse aqui é o pianista. Pianista. E todos eles, ele tem um leve movimento. E assim também acontece com o violeiro, né? Isso. O violeiro, ele, parece que ele tá tocando, dançando, ele não... Tá se mexendo um pouco, né? Aqui já é o homem do campo, né? Isso. E tem também o Juquinha, né? É, o Juquinha. Que eu vi aqui na entrada da sua casa, que é muito bonita, bem decorada, com muitos objetos antigos, né? E a arte que ele faz. Ele era uma pessoa folclórica aqui, que andava pelas ruas, colhia flores, né? No cerrado, para entregá-las às mulheres, né? Como você? Principalmente nos ônibus, nas rotações. E vindo a Cerro de Cipó, a prestiginha aqui, o artista plástico da região. E se tem coisa que a gente gosta no verão ou em qualquer época do ano, é pão de queijo. E aqui em Minas Gerais, no Brasil, tem que ser xodó de Minas. E olha só que música legal para você combinar o pão de queijo xodó de Minas com a sua vida. Xodó de Minas é coisa nossa É da cidade, mas parece que é da roça O pão de queijo é tradição Que vem de Minas para o nosso coração Cá na cidade, quando é cedo, bem cedinho Sai do forno bem quentinho Essa delícia é com café Então me lembro de como era lá na roça Pão de queijo, puta prosa Eita, que isso é bom demais! Xodó de Minas A tradição mineira do pão de queijo E aí, gente? Tudo bem? Feliz pra esse verão? Eu tenho certeza que vai ser o recomeço da nossa vida Todo mundo muito mais feliz, com esperança E trabalhando muito pra gente mudar a realidade desse país e desse mundo E agora vou ensinar pra vocês a tilápia de verão via ação cipó É muito fácil de fazer Eu estou com os filés de tilápia aqui Então é o seguinte, ó Nós vamos temperar com alho e sal Um limãozinho A gente vai untar o refratário, né? Ou a forma que você for usar E aí, sem dó da manteiga, tá gente? Tem que pôr bastante manteiga pra não grudar a nossa tilápia aqui Depois de colocar a tilápia aqui Nós vamos colocar primeiro a cebola, certo? As rodelas de cebola E você deve estar perguntando Por que a cebola tá amarelinha assim? É porque eu aprendi com o chefe amigo meu O Felipe Leroy A colocar um azeitezinho antes de tudo Então eu coloquei um azeite na cebola E coloquei um azeite também nos pimentões Mas pouquinho, tá? Aí nós vamos colocar a batata Eu cozinhei a batata É pra deixar a batata al dente, tá? E aí você cerca tudo com a batata Porque eu quero fazer tipo Tem a bacalhoada, né? Essa aqui vai ser a tilapada Agora é fechar com o tomate, né? Eu pus quatro tomates aqui, sabe gente? Mas eu não vou colocar tudo não Tá no jeito Agora é regar com bastante azeite, tá? Não fica com dó do azeite também não Depois de colocar o azeite É levar ao forno por uns 20, 25 minutos E ficar checando E aí a gente vai colocar o queijinho Pra gratinar e finalizar E agora a gente vai experimentar a receita Vocês viram como é que ficou bonito? O queijo deu aquela gratinada A gente quase não gosta de queijo mineiro, né? E olha só A carne, o peixe Cozinhou bem Deu aquela fritadinha até Porque ficou ali no azeite E agora nós vamos experimentar primeiro Só a tilapia, vamos ver Ficou ótima, suculenta E agora todos os sabores A batata, o pimentão Os pimentões, o tomate Tudo ficou muito integrado Bom demais, né? Graças a Deus A gente tem muita fartura no Brasil E essa receita aqui E dar aquele abraço Porque é o que está faltando Em Minas e no Brasil E se você perdeu alguma parte Da receita ou do programa de hoje É muito fácil de recuperar No meu canal do YouTube Quase mil vídeos E a Viação Cipó passando ao vivo Lá no Viajando Conto Oledo Tem também o Instagram E o Facebook Do Viajando Conto Oledo As redes sociais do programa Viação Cipó Que aparecem aí na sua tela E o site da TV Alterosa Link Viação Cipó Onde você procurar Estaremos lá te esperando Então um grande beijo Você vai ficar com esse mês inteiro Cheio de programas Especiais da Viação Cipó De verão Um sonho antigo nosso Que estamos realizando agora E dando de presente pra vocês Agora eu vou terminar essa receita Que ela está uma delícia Olha que peixe gostoso E uma das dicas de hospedagem Da Viação Cipó de hoje É o Hotel Fazenda E Garapés Há pouco mais de 40 quilômetros De Belo Horizonte Em menos de 30 minutos Você chega aqui Nessa verdadeira fazenda Pertinho da capital Você aqui tem um contato direto Com a natureza As crianças têm muita diversão E os quartos são muito agradáveis Todos rústicos Que você se sente Em uma própria fazenda Então anote aí na sua agenda A próxima viagem Vem aqui para o Hotel Fazenda E Garapés Pertinho de BH Pertinho de você E aí gente Depois da aventura Que o Saulo trouxe a gente Atravessamos com o equipamento Mostramos o lado de lá Para vocês né A visão que tem daqui para lá E depois chegamos a outro poço Agora aqui atrás gente O cânion continua Vocês viram que lá de baixo Ele parecia fino Aí você chega Ele é amplo Se você chegar lá na frente É a mesma coisa Ele é estreito Mas vai seguindo ali Por quase 4 quilômetros É mais um presente Da Serra do Cipó Para nós E assim eu encerro O programa de hoje Nadando Curtindo E convidando vocês Venham conhecer Minas Gerais A nossa poesia As nossas montanhas Que cruzam todo o estado E fazem cenários De cinema Como esse aqui Muito obrigado pela audiência De hoje Fiquem agora Com mais algumas imagens Aqui Do Ken das Bandeirinhas E boa viagem Não fica à toa em casa não gente Vamos curtir Vem comigo Não fica à toa em casa E eu quero que Para a gente fechar o programa Primeiro Deixa o telefone de contato Para shows Do Quincas da Viola E o trio Trem de Minas É 31 9733 5797 Agora Eu queria que você escolhesse Uma música Instrumental Para a gente fechar o programa Mostrando as imagens maravilhosas Que fizemos aqui na Serra Com aquele fundo musical Tranquilo É tranquilo Então agora nós vamos mandar Forró De apertamento Que chama Que é um instrumental De autoria do Rodrigo Salvador E Onde aparece realmente O trabalho da Rabeca Está ótimo Muito obrigado E o Quincas Obrigado a você E convida mais a gente Não é um voltável Com certeza Gostante demais de sua casa Com certeza E vocês também estão convidados Muito obrigado E vamos fechar o programa então Com esse forró de apertamento E com as lindas imagens Feitas pela nossa equipe Aqui na Serra do Cipó E com as lindas imagens E com as lindas imagens Mais bem E com as lindas imagens Legenda por Sônia Ruberti